A palestra do relator da reforma da Previdência reuniu todo o conselho político e social da Associação Comercial de São Paulo. Arthur Maia falou da necessidade da reforma para reduzir o déficit da Previdência, que em 2016 foi de 151,9 bilhões de reais, e este ano tem previsão de ultrapassar os 180 bilhões de reais. Eu acredito na sua aprovação, apesar das dificuldades que se colocam neste momento, mas convicto de que o Congresso Nacional não pode faltar ao Brasil neste momento. E não faltar ao Brasil é aprovar a reforma da Previdência. Segundo Arthur Maia, inicialmente a intenção era votar a reforma da Previdência neste primeiro semestre, o que não será possível. Mas o relator estimou que a proposta de mudança será votada e aprovada na Câmara ainda neste ano, e teve como resposta dos integrantes da Associação Comercial de São Paulo a promessa de apoio incondicional à reforma da Previdência. O deputado expôs as adequações feitas na Câmara Federal à proposta apresentada pelo governo, como a redução da idade mínima para a aposentadoria das mulheres de 65 para 62 anos, o fim das superaposentadorias do funcionalismo público e a manutenção dos pagamentos do PPC, o benefício de prestação continuada e da idade para a aposentadoria de professores e policiais. Todas as mudanças que foram feitas, elas têm um objetivo muito claro. Todas foram para beneficiar quem precisa mais, quem é mais pobre. Tenho certeza, é um relatório que atende às necessidades fiscais do país, as mudanças que temos que fazer no orçamento, mas ao mesmo tempo foi ao encontro das necessidades sociais, dando mais a quem tem menos.